Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você, o seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você, o seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Dando glória